Em junho do ano passado, iniciaram as obras do novo traçado da rodovia Ara 222, localidade que liga Rio dos Anjos ao distrito de Ercilo Luz. A obra, que custou aos cofres públicos um valor aproximado de 1,6 milhões de reais, nem bem foi concluída e já apresenta problemas. A camada asfáltica aplicada é de fina espessura. Em alguns pontos, é possível observar as pedras utilizadas como base para a construção da obra. Em alguns trechos, a pavimentação já está se decompondo. São problemas de infraestrutura que evidenciam o mau uso do dinheiro público. Outro problema também tem provocado protestos dos moradores. Carretas que pertencem a uma jazida instalada na localidade de Ercilo Luz, trafegam pelo local e contribuem para a destruição da obra mal executada. Sem fiscalização, os motoristas que chegam a transportar até 60 toneladas, abusam da velocidade e do peso. É, a gente tem medo, né? Porque uma hora para a outra ela pode zabar, né? Porque está toda rachada, né? A gente tem até medo. Tem criança que às vezes ficam aqui, passam aqui, eles passam muito ligeiro aqui. É perigoso atropelar até uma criança, né? Eles não têm respeito, né? Além de colaborar com a destruição do asfalto, o enorme peso causa rachaduras nas casas e põe em risco a vida de dezenas de famílias. Alguns moradores já foram obrigados a deixar a própria casa. Já abandu na minha casa porque estava muito rachadura, né? E eu passando cada vez abrindo mais as rachaduras. Aí me belaça aí. É, trincou tudo, né? Muita rachadura, a gente ficou com medo, né? Me belaça aí. Mas agora para arrumar uma casa dessa fica difícil, né? Muito trincada, muita coisa, né? Obrigado. 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 Obrigado.